Fala galera, tudo beleza? Hoje eu estou aqui para mais um vídeo do canal e nós vamos treinar a mira hoje eu trouxe aí dois participantes o Vitor e o Léo parece aquela dupla Vitor e Léo lá do sertanejo né mas enfim, são os novos integrantes aí dos Exploradores de Lendas pessoal esses dois caras aí então, agradeço de coração a eles aí que eles vão estar fortalecendo no canal nesses próximos vídeos aí faz tempo que eu não gravo Exploradores de Lendas né faz cerca de dois meses aí que eu fui na última lenda inclusive saímos correndo aí foi sinistro, o primo lá deixou na mão mas hoje nós vamos treinar uma mira aí nós temos alguns litros aqui ó e eles vão treinar aí para ver se conseguem acertar eu ia fazer algo mais elaborado com os balões né mas dá muito trabalho e hoje tem muito vento também está bem complicado gravar para vocês mas vamos treinar aí de boa né o que vocês acham? já derrubaram tudo o que vocês acham? já deu ruim né já deu ruim né o que que tu acha? tu vai sair bem ou não? eu vou né sei que né tá, nós só vamos ajeitar tudo aqui para o vento não levar tudo e daí qualquer coisa vamos levantando eles de novo e daqui a pouquinho eu volto aí para filmar com vocês inclusive a arma já está carregada já está aqui está dando tudo erado enfim eu já volto aí galera pessoal, deu meio ruim ali naquele asfalto para nós filmar mas estamos aqui ó vocês estão vendo que está ali atrás os litros vou mostrar mais um pouquinho para vocês ó está aqui os litros certinho e eles já estão preparados aí já colocamos uma pedra de marcação aí vai ser do que? para trás da pedra? é tá, aqui está a pedra então a mira vai ser daqui assim para lá pessoal isso aí ó e daí eu vou tentar filmar mais próximo lá não acerta em mim balaço aí que senão não está louco né e eu vou tentar filmar mais de perto lá para ver se vocês vão conseguir acertar ou não quem vai querer ir primeiro? quer atirar um Jokinpon? um Paroim? um Shani Maia? é eu é você? então beleza então pode pegar a arma aí já está carregada é só engatilhar cada tiro que tu vai tipo antes de atirar você engatilha ela certinho? certo então deixa eu até passar aqui primeiro já perdeu uma bala bala perdida olha só caiu peraí olha não está engatilhando cai engatilha aí vamos ver se dá certo qualquer coisa nós começamos de novo não está dando certo? acho que acabou de mudar isso tá calma aí vamos ver ali puxa ali é aqui ó abre aqui deu um apertão ali caiu no chão virou demônio tem bolinha só que não tem salma tá vamos carregar de novo então vamos cortar o vídeo de novo aí tudo ok? tudo ok então vamos lá se ajeita aí vamos ver se tu é o cara mesmo foi quase ai pode não não pode continuar pode continuar até gastar todas as munições acertou no chão quer vir mais pra frente tentar acertar mais pra frente vou daqui vou daqui foi até acabar a munição caiu caiu a bala acertou embaixo acertou embaixo foi vou vir perto que está dando sorte vir perto acabou que acerta a maninha quase 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 acertou manandurobo acabou acabou pessoal ele não foi tão mal até porque você nunca tirou o Dersoft então ele acertou três tiros aí nos litros só que acabou não caindo o litro agora vamos carregar pro Victor aí e vamos ver se o Victor vai sair bem quer segurar a câmera aí que eu vou que eu vou carregando vou mostrar um pouco aí pros caras o Victor vai ajeitar aí na mão mas eu tenho que ensaiar esse negócio de colocar as balas porque na hora nós vamos na lenda e não conseguimos carregar direito vamos levar a balaça né antes de dar o balaço olha lá caiu dois litros foi o tiro foi o tiro do pezão ali ele atirou antes agora foi a bala que nada vamos lá meu Deus que dificuldade eu tenho que pegar mais o jeito pra carregar mais rápido né mas com o tempo vai ir é que ó eu pra confessar bem certinho eu nem atirei pode ir guardar de novo eu nem atirei direito com essa arma eu atirei aí ó dois, três litros que eu fiz com ela né e eu nem atirei muito com ela mas tá aí agora é a vez do Victor só deixa ele lá levantar os litros continua filmando aí vamos ajeitar caiu já jogou taco? taco já? é uma vez eu levei uma tacada isso aqui lembra taco né o cara era uma dos litros é vai que o vento foi derrubado não do que o rapaz dele falar que foi o tiro dele ó até a posição de policial ó a policial do do 007 tá caindo a bolinha foi quase eu acho que não estou tirado é muito longe tá vindo tudo pra cá eu acho que eu vou mais pro meio ali acerta não quase e lembrando pessoal daqui a pouco eu vou tentar também acertou no litro dá pra ver né o rastro da bala né olha lá atrás do litro deu e eu acho que o segredo do litro também é o cara acertar em cima né quanto mais em cima melhor mais próximo na tampinha a falhada faz parte do show né 007 acabou a bala acho galera agora eu vou tentar dar alguns tiros falhou um pouco a câmera aí mas vamos tentar acertar lá tomara que eu represente né porque vai ser um fiasco o dono da arma era tudo um tiro né tá vamo lá vou tentar acertar acertei no litro primeiro já mas não derrubou né tem que ser mais em cima eu acho pegou no calo ele pega pelo lado meu Deus agrada todos os tiros parece que ele dizia sei lá é verdade tá estranho né vou tentar olha um homem passou lambendo o litro ele passou lambendo o litro ah não tenta mais de perto pode ficar aqui vamos tentar daqui esse daqui eu vou acertar olha meu Deus ah não eu tô pirado acabou as munições aqui que fiasco acertei até o tiro mas o número é boa tinha que ter acertado mais em cima alguém vai querer tentar novamente ou vamos esperar por aí quer tentar quer tentar ou não eu tento mais uma tenta mais uma então só clica ali em cima dá uma pausada no vídeo pessoal não gravei aqui pra vocês mas derrubei todos os litros aí mas não foi com tiro foi com chute né mas tá aí ó tamo levantando os litros de novo porque tá tá ventando bastante aqui mas vamos lá agora é a vez aí do Vitor e vamos encerar eu acho essa essa questão aí da da mira hoje e vamos fazer as próximas com balões né eu gostaria que vocês deixassem inclusive os comentários né se vocês concordam aí da gente estar indo fazer com balões vamos fazendo uma trilha um negócio mais bacana né hoje foi meio rápido aí nós não tínhamos muito tempo mas pra gente só testar nossas miras ver como a gente tá né não estamos tão ruim né mas só que o litro é complicado derrubou só com a força do só com a força do pé aqui né derrubou olha a pausa do piado ele fez só assim ó quando ele se preparou ele fez assim um litro foi sozinho olha lá acertou no litro mas não derrubou então significa o que? nós estamos com a mira boa outra vez acertou nós estamos com a mira boa só não tá derrubando os litros acabou então provavelmente com o balão vamos sair melhor né é seria melhor com o balão o que vocês acham? qual dos dois vai sair melhor com os balão? nada eu não sei né então eu vou deixar aí pro pessoal ó comenta aí abaixo se vocês querem mesmo que a gente faça com balões a gente vai tá indo numa trilha né que daí tem sombra tem tudo nós vamos amarrar os balões assim nos pontos específicos provavelmente nós vamos em dois amaramos e daí o que vai atirar não sabe onde que tá os balões tem que vir e ir acertando e nós contamos um tempo né acho que vai ficar mais legal vai então é isso aí pessoal eu espero que vocês tenham gostado mesmo e valeu mesmo pela parceria aí Victor valeu e eu esqueci teu nome é Léo né Léo valeu mesmo valeu pela parceria e essa semana vão gravar Exploradores de Lendas então fique ligado aí no canal que no máximo semana que vem vai sair aí no canal o vídeo dos Exploradores de Lendas chegando numa lenda bem louca de noite assim e tocando terror é isso aí valeu e até o próximo vídeo e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri